Então vamos lá, descendo aqui Caio, a gente encontrou agora a Turquia com Caio e Fábio Isso Beleza? Eu vou levar mais um grupo Aí ó, vamos abrindo aqui, vamos seguindo Ó, tem o banner, tá? É, geralmente o banner já vai direto pra lá, mas ainda não Quando diz assim, Turquia com Caio e Fábio, não é uma viagem pela Turquia É uma viagem na Turquia Mas não é uma viagem sobre a Turquia É uma viagem sobre a história humana Que aconteceu na geopolítica do que hoje a gente chama de Turquia De modo que uma quantidade absurda do que a gente chama história humana Nos nossos livros de história universal Grandes mitos da humanidade Grandes decisões históricas da humanidade Aconteceram nessa geografia É mesmo Do dilúvio ao apocalipse Olha só Só que agora nessa próxima viagem, você tá vendo imagens da Capadócia O balonismo que a gente faz lá na Belice É maravilhoso Mas não é só o balonismo que a gente faz na Capadócia E a Capadócia é só um pedacinho da Turquia Turquia enorme Nessa próxima viagem, nós vamos nos deslocar pouco Vamos ficar muito tempo em quatro lugares Quatro hotéis muito bons Viajando para lugares próximos Éfeso Colossos Ierápolis Ierápolis Pamucali Laodiceia Tudo no mesmo hotel Olha E muito tempo de fala Vai ser uma viagem de bem menos correria Muito mais sossego Hotéis maravilhosos E muita palestra comigo Calma A temperatura vai estar ideal Fresca Agradável Maravilhosa Por exemplo, em Éfeso Dessa vez Eu estou pretendendo passar um dia inteiro em Éfeso com o pessoal Chegar de manhã cedo Só ir embora à tardinha Quando fechar o sítio arqueológico O dia todo Lanche Sentado Com calma Fazendo toda a viagem do Novo Testamento ali Inclusive Falando sobre o concílio de Éfeso Que foi um dos primeiros concílios da igreja Que aconteceu lá E a importância das percepções Que eles tiveram naquele período E como foi fundamental para o desenvolvimento da consciência cristã Tem muitas coisas Então, para quem quer informação O que a pessoa tem que fazer, Brau? Nós temos já de saída duas informações aqui Que é o zap da advir e o telefone fixo Você pode mandar um zap ou então ligar E tem o roteiro aqui embaixo, né? Aparentemente você entrou lá Convém, né? Saber onde é que eu vou levar você O roteiro está todo aqui Falando primeiro ou segundo dia em Istambul, né? Isso aí é praxe Tem que chegar na Turquia E não ficar duas noites ou três em Istambul É pecado É pecado, né? Não pode Uma das cidades mais charmosas da Terra É fantástico De lá, Capadócia Também não ir a Capadócia é pecado Não, a Capadócia é uma coisa de novo Estão hospedados naqueles hotéis na rocha Eu vou falar sobre o primeiro epístolo de Pedro Um monte de histórias Aí começa a pegar daí pra frente, olha Quando vai pra Pamucale, né? Esmina Pamucale, meu Deus do céu Que é Esmina, Pamucale Aí, paulada na palavra, pra todo lado E aí por diante você tem Pamucale, Herápolis, Cuxadasse Hotel de Cuxadasse é uma coisa gostosíssima Aí você tem Cuxadasse, Éfeso E eu não consigo ler daqui o resto Você tá em Aldia Nós vamos a Mileto Eu vou falar sobre Tales de Mileto Os filósofos de Mileto A influência dos filósofos de Mileto No texto de João No novo testamento, do verbo Da razão, do logos Aí tem muita coisa Que quem compreende Nunca mais vê a vida do mesmo modo pra sempre Vamos lá então, Braulio Só estimulando você a fazer contato A data da viagem será? De 29 de outubro a 10 de novembro desse ano 29 de outubro a 10 de novembro Já dá pra se programar legal Chegue logo lá, comece a conversar